A partir de 1h25 da tarde estreia a série Cris Tabel, que tem uma coprodução da NDTV. Durante essa semana a gente está mostrando os bastidores e os detalhes dessa história. E o que esperar dessa produção, quem ajuda a nos responder, é o diretor de Cris Tabel, Fábio Cabral, que está aqui no estúdio conosco. Fábio, que prazer te receber aqui. Bom dia, cara. Prazer é meu estar aqui na NDTV. Já me sinto bem em casa aqui, viu, Lucas? O estúdio é bem aconchegante. Não, assim, esse trabalho é um trabalho que muito nos agrada, muito nos enobrece, pelo fato de estarmos aí pela primeira vez, que eu saiba, na história de Santa Catarina, criando uma série de dramaturgia. Porque as emissoras, de uma maneira geral, são filiadas e recebem a programação, sempre receberam a programação. Agora, com esse ganho dos nossos horários regionais, dos nossos espaços regionais, e principalmente a gente desenvolver e fazer uma série de dramaturgia, é algo de muita felicidade, muito orgulho. E, assim, agradecer toda a direção do Grupo ND por ter embarcado, principalmente ao Marcelo Campagnolo, que embarcou junto com a gente aí nessa bravata de criar a primeira série. E a gente espera que essa série tenha muitas temporadas, né, na verdade? A gente também. A gente já está muito curioso para assistir. E uma produção rechada de desafios, né, Fábio? Sim, assim, a produção foi bem desafiante mesmo, porque a gente filmou num tempo curto e filmamos, em resultado final, mais de duas horas, porque nós temos quatro episódios com 35 minutos e temos o último episódio com 45 minutos, onde tem uma série de revelações e despechos, inclusive aquela abertura para a segunda ou terceira temporada, porque o que será que vai acontecer lá da frente, né? Então, o espectador sempre vai estar, assim, querendo esperar aquela semaninha, aquele sábado, a uma e meia, para poder estar ali diante da TV assistindo os episódios. E uma história envolvente também, né? Vamos falar um pouquinho da história, o que esperar dessa história. É uma história que, assim, a gente fez, a base da série é para o público juvenil, por se tratar da história de uma menina adolescente, de 17 anos, que foi criada somente pelo pai. Ambos perderam a mãe no nascimento dela, inclusive isso daí é algo que permeia ao longo da série para revelarmos o como e porquê e quais são os mistérios que envolvem esse relacionamento, assim, tumultuado dela com o pai. E, assim, mas é para toda a família, porque um pai pode se colocar no local deste pai e refletir, pô, será que eu não devo incentivar meu filho naquilo que ele quer fazer? Será que eu devo incentivar meu filho? Tanto que existe uma dualidade, existe um personagem que é o arquétipo criado por ela, desse pai, que incentiva ela, né? E que as características físicas, a forma de conduzir é completamente diferente. É um senhor alemão, áspero, duro e um clown. Um clown, assim, super alegre, divertido, colorido, que traz a ela, assim, o estímulo para com que ela vá, realize, ganhe as audições, passe nos concursos e vá fazer uma carreira internacional. E a figura desse clown, desse palhaço, também é primordial na história, né? Acredito que as famílias, os jovens, de modo geral, quem vai estar assistindo vai poder se identificar com essa história, né? Eu acredito que sim, porque quando a gente faz cinema, vamos chamar de cinema, né? As séries hoje em dia, a gente sempre procura criar esses personagens para com que os espectadores recebam essa mensagem e se identifiquem com algum desses personagens. E sabe que a gente leva isso adiante, né? Quando a gente for pensar em filmes que a gente assistiu e filmes que transformaram a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar. Uma vez eu participei de uma pesquisa na Folha de São Paulo perguntando para mim, assim, qual é o filme da sua vida? Cheguei e falei, o filme da minha vida é Dança com Lobos, né? Do Kevin Costner. Mas por quê? Eu falei, por quê? Porque eu já deixei de acreditar no Homem Branco faz tempo, né? O espírito do raciocínio, como os índios pensam, a sociedade indígena sempre me fascinou. Então, o filme da minha vida é Dança com Lobos. E Cristabel poderá ser a série da vida de muitos dos nossos espectadores. E uma série que se passa em Santa Catarina, um pano de fundo do nosso estado, né? Em Joinville, por ser a capital mundial da dança, e como o enredo é ligado à dança, o sonho dela é ser uma bailarina profissional. Assim, Joinville nos deu essa possibilidade, porque é uma cidade espetacular, além da nossa produtora estar estabelecida em Joinville fisicamente, né? A gente tem aqui em Florianópolis, tem em São Paulo, a gente atende aí o cinema nacional, mas está fisicamente lá em Joinville. E Joinville também tem essa questão de ter a área urbana muito próxima da área rural. Então, você tem um deslocamento para ter ali uma área rural de plantações, que é onde ela vive, é onde ela nasceu, interligada com a área urbana, onde se passa o drama e as audiências e os espetáculos. E antes da gente encerrar, eu só queria que você comentasse um pouquinho sobre esse ineditismo que a gente está falando, essa parceria com o Grupo ND, né? Isso é primordial. Eu acho assim, o ND botou o slogan no ar, né? ND é o futuro, né? O futuro é produção, o futuro... Não o futuro presente, a gente vê aí toda... as streamers entrando, colocando séries, todo mundo assistindo séries, esse período da pandemia aí. Então, assim, a produção audiovisual é algo muito importante, não só para o entretenimento, mas para a geração de cultura, para a geração de diversão do espectador de maneira geral. Então, essa questão do Grupo ND estar investindo em produção, principalmente de dramaturgia, que é a nossa área, isso é espetacular, Lucas. Fábio, quero te agradecer muito e dizer que é um prazer te receber aqui, poder estar acompanhando esse trabalho realizado por ti e toda a equipe. Imagina, o prazer é todo meu. E assim, chamada, mais uma chamada, todo mundo ligado na tela da NDTV, amanhã, sábado, às 10h30, aquele horário bacana depois do almoço, onde a gente vai poder assistir ali o primeiro episódio de Cristabel, Sol e Sonhos. Perfeito, muito obrigado, te agradeço.